E aí gente, eu tô aqui no vídeo de vídeo só pra divulgar Vendaminecraft.com É um site de venda de Minecraft muito, muito bom Onde você pode comprar seu Minecraft por um preço Bem mais barato do que o normal Mais acessível, com qualidade, um suporte incrível Então, todas as informações Tá aí na descrição, o primeiro link tá na descrição Junto com o contato deles, ok? Oi gente, eu voltei Estou aqui de volta, mano Aconteceu algumas coisas aí que me impossibilitaram De postar vídeo, eu falei um pouco mais lá no meu Twitter Se você não sabe, me segue lá no meu Twitter E no meu Instagram que tá aparecendo aqui agora Nossa, velho Meu quarto tá uma bagunça Minha mãe vai falar umas palavras pra mim É não, meu quarto, fica gravando quarto desarrumado Mano, uma coisa que eu quero pedir pra vocês É se vocês querem que eu poste dois vídeos por dia O que foi isso que entrou na minha boca? Não sei Se vocês quiserem, eu vou deixar um card aqui Aqui, acho que fica aqui Um cardzinho pra vocês votarem E também pode comentar Se vocês querem um ou dois vídeos por dia Só pra explicar mesmo o segundo vídeo Pode ser tanto de um jogo diferente Tipo CSGO Que muita gente ainda me pede pra trazer Ou tipo um Bad Wars, Sky Wars, tá ligado? Então vai ser da hora Porque é um conteúdo variado, tá? Não vai ficar só HG todo dia Não vai ser essa parada enjoativa, ok? Então é isso, é nóis Bora pro vídeo, falou! Fala galera, beleza? Eu sou o Sofake E hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E o vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer uma HG com o Snoopy E aí galera, que me coquei minha... Com a mim aqui Ele desaprendeu a falar É isso aí, mano Mais um vídeo com uma criança aí, tá ligado? Ele tá aprendendo a falar, galera Tá no processo digestivo ainda Mas já já ele aprende Corre Ah, não acredito nisso Tem uma espada aí? Grupa aí Aonde? Ali atrás Ele correu, ele correu, mano Ah não, véi Deixa eu diminuir o som do meu jogo Porque deve estar alto pra caralho É aí Nossa, Deus, cara... É... Vem, vem, vem Vai que dá, vai que dá Só que eu não me zapote Tá, vai Matei um Eu cheguei e dei um tapa no cara Tadinho Mano, quanto cara, véi Cadê você? Nossa, eu tô indo Qual que é esse cara aqui, ó? Eu tô indo, eu tô indo Puxei ele pra cá Tá lagando, seu viado Nossa, caca é muito OP, véi Quer boost? Tá lagando Vai Eita, pô É o boost da varinha Que da hora Boost infinito Aí os cara joga Aí é teamplay Não, pelo amor de Deus Se falar que isso daqui não é a melhor dupla do Brasil Sai fora Não, mano Isso daí dá mó dano, desgraça Eu sei Ó o cara ali, ó Ó, ó É burro Se pular é burro Faz seu time Faz seu time Puxa ele Pô, tu tem Vai Falou Falou Ele arugou, ele arugou Cuidado Nossa, que dano, velho Hidro pô, espada Tá desesperado Desesperou? Desesperou, morreu É a lei É a lei Meu Deus Ele morre Ele é um Deus Matemos Boa Caraca Me dá com o agul Me dá com o agul Do cinza Do cinza não, do marrom Pra mim é cinza É que é minha cinza Valeu muito Thank you so much Você só me deu isso, velho Você é o que? Você é burro Ah, eu vi dez agora Bovão Ó o cara aqui Tô frenético Vem cá, vem cá, vem cá Puxa ele nesse buraco aqui, ó Calma, calma Bate nele, idiota Você tá brincando, cara Não, aqui tem um buraco Que pula Boa Agora você vem aqui, ó Estopei o cara praticamente Bate no boost Nossa, que... Foi mal Foi isso aqui, né Vai Vem Quero minha água, viu Ó, ó Ó o cara ali Ó o cara ali Deixa eu ir fazendo, velho Ó o cara aqui Eu tô vendo Foda eu, galera Puxa ele, puxa ele, puxa ele Puxa ele Puxa ele, puxa ele Puxa ele Eu tropeei ele Muito corre Joguei muito, moleque Sente a explosão Fica cabum É, a dança do bem, não Ó o cara aqui Ó, ó, ó Esse aqui já é viking Esse daqui é viking É, babaca Esse daqui também é viking Puxa pro buraco Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vou puxar pro buraco ele Vou matar, vou matar Traz pro buraco, traz pro buraco Põe lava, põe lava no chão Puxa, põe Atrás de você Sai, babaca Foca esse de vermelho, foca esse de vermelho Mano, é os Power Rangers É time de três Eu tô ligado que é time de três Mas o que eu posso fazer? Matão, 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 matão Matão, eu tô meio sem recraft Matei um Matou Pelo amor de Deus Ah galera, eu não tenho dúvida Que essa daqui é a melhor dupla do Brasil Mano Meu Deus do céu Faltar um Faltar um Faltar um do time Não, eu matei Matei os dois Time de três Meu Deus do céu Mano, deve ser muito frustrante Cara, for três V um Três V dois Morrer pra dois Caras retardados Igual a nós E os cara Não, e os cara Era viking Você viu Dois Três vikings Os cara morrendo pra nós Que frustrante Vai ser muito triste Tá ligado Esse cara deve estar muito na bad O cara deve ter Tá no rage Olha o cara aqui Meu Deus Agora é a parte épica Se esse cara for ninja Ferrou Ele tem um capacete Eu preciso de Eu preciso de recraft Calma Meu Deus Você já foi Botei a lava no PD Vem matar Pode matar Ele tá na lavinha Ladando aqui Posso matar? Mata Só cuidado pra pegar os itens Vou tirar a lava Vou tirar Ele é endermage Que OP Que OP Isso é uma sarcástica Vai Quebra ele no pau Vou até tocar Uma florzinha pra ele Eu tirei uma mini puxadinha Pula um cara aqui Eita Pulou dois Pula um cara aqui Tem espada de iron Eu não tenho recraft mais Eu tenho Cadê você Vem pra cá Calma Calma Vem cá Trouxe aqui Peguei Agora eu Puxou no gladio Sumiu Puxou no gladio Fudeu Ele tem espada de iron Esse cara é barbara Caraca Ferrou 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 também aqui Tá lagando Cuidado Eu mesmo O cara não morre Matei Boa Caraca Caraca Calma 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 Esse cara jogava muito Velho Jeff Mano Duas sopas Cadê tu Aqui Fica aqui Fica perto de mim Dropei tudo que eu tinha Tudo Tudo Eu tô assim Nossa ele pulou em cima Sai Agora você Não Agora Agora meu irmão Não deixa ele fugir Ai não consegui usar a vara Ah agora você foge né Calma 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 Consegue pegar ele Nós pega ele Nós pega ele Vamos Tem uma lava ali Pega ele Peguei a lava Já era pra você meu querido amigo Põe lava aí que eu vou puxar ele Eita Ó Ó lava Ai Já era Não Uh Não acredita Vai Não põe lava não Só bate nele Vim perco Calma Vou tentar te dar boost Pera Pera amigo Pegou Calma calma Boa Ué Você matou Matei Não Você matou Não Não fui eu não Eu puxei ele pra um buraco Aqui Ele tinha recraft Nossa Eu tô muito Ele pegou o recraft Que você me deu Ai Sai bicho Dropei um bot pra você Peguei Salvou Vai Tem uma lava aqui Valeu Falou Valeu 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 amigo Falou Valeu Falou Valeu Falou Ele já tá morto 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 Eles tá aqui morrendo Se você quiser entregar Passou aqui Morreu Olha o outro ali Ai meu deus Nossa Você tá lagando Muito Olha o cara ali Olha o cara ali É o Bobby Marley Se a gente matar ele antes do fish É GG Põe lava Põe lava Põe lava Põe lava Que eu vou tacar ele Ai meu deus O cara tira o zumbi Véi Pronto Boa 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 Esse cara Esse cara não tem cara de hb Não mesmo Morre cara Por favor Entrega Pulava Entrega sua vida Para nós Matei Boa Tem cara aí Pega ali a espada Olha o cara aqui É o Kangaro O Kangaro famoso O famoso joga bem Deixa Deixa Quando eu vou de Kangaro Eu vou pra cima dos caras Eu taco fogo aqui Falou Valeu Falou E aí mano Salve Fala 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 Time Ai se eu pego esse cara no fish É menos um para nós Você tá lagando Cuidado Cuidado que você tá lagando Espada de gima Aham Tem lava ali Tem lava ali Qualquer coisa Ah ele é Kangaro Puta Ferrou o fish Pois é Então Pega o fish Melhor Eu vou fazer o seguinte Vou pôr lava Você pega Você pega Você tira Beleza Não dá Não dá Ele fica me batendo Sai 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 Eu já tenho o item Botei na lava Peitoral Matei Matei Full Dima moleque Matei Full Dima Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que eu tô Full Dima Vai pegar nada não Seu Kangaro Zinho Ó Ué Boa Ai carai Boa Vai Vai correr não Vai correr não Ele jogou a espécie em mim Me também Ai que ódio Ai não Ele vai correr Vai nada Vai nada Fih Tá achando Tá na onde? Disney? Disney já fechou o parque Há muito tempo Ai se você caísse nesse buraco Meu Deus do céu Ai já correu 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 Mano a gente ganhou praticamente já Oh de primeira Meu Deus Eu tô com 4K Eu tô praticamente Full Dima O cara mandou um Vice Full Tem nós dois e ele ainda Sim Quer tirar fake pra gente fazer um Vem com ele? Eu ia falar isso É tira fake aí Tira fake aí Beleza vamos Vem aqui com ele galera Ah ele é o cara das Poises então As Poises não das Isso é damage Já taquei fogo né Porque minha habilidade é como? Tocar fogo Só acha que eu sou filho irmão Mano ele tá nem tentando Não adianta Eu não deixo o cara parar de pegar fogo Ele é kangaro Ele é kangaro mas ele não vai correr porque ele tá sempre pegando fogo Ai se ele coberta só na vara Caralho eu não consegui colocar fogo nele Eu tô sem sopa na hot mas eu tô indo Não vou nem fazer fio Dropou a aircraft aí emocionou Emocionou Pegou a aircraft dele é porque emocionou Ele tinha 8 de aircraft Ele tem 8 ainda eu acho Se ele dropou só metade ele tem ainda mais 8 Se ele dropou tudo acabou Ah moleque GF aí mano Ele ficou emocionadasso não conseguiu 4 kills 10 kills Meu Deus Mano É a dupla valeu falou Valeu falou Vai ser 15 Você me matou Você vai me matar Calma Vamos tirar Vamos ver um barro de estilo beta Nossa Tira uma print Printzinho 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 Pro twitter Não Ó é o seguinte Eu vou postar lá no meu twitter essa print Quero todo mundo indo lá Vou deixar aí na descrição Aproveita e segue eu e o Snoopy lá E é nóis Agora bora pvp Bora O que eu tento Ih lagou 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 é vantagem pra mim Highlight Highlight pvp Eu vou botar na lava Esqueci que eu sofreu Droga Segura aí Botar a sopa Eu tô com 4 ainda Então é isso galera Então é isso galera Deixe seu like Passa lá no canal o Snoopy Vai voltar aqui Tem gameplay nós dois juntos Porque antes a gente tinha tretado Tá ligado naqueles né Só pra farmar Tretei com o Snoopy Jogamos HG e reconciliamos HG HG mil HG dos inimigos Deixe seu like aí galera É nóis Valeu Falou E tchau Passa o caralho do Snoopy Que tá na desk E tchau E tchau